Eiii, tamo de volta com mais Total War Three Kingdoms. É o seguinte, eu vou reconvocar toda essa comitiva aqui, porque ela tá com a logística impedida, né? Então eu vou reconvocar todo esse pessoal aqui. Eu vou levar eles lá pra cima, que é onde eu irei fazer uma defesa. Só que... Deixa eu pensar aqui. E eu acho que eu vou deixar o meu especialista aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Não, eu não vou precisar do especialista, não. Eu vou reconvocar todo mundo, porque como esse exército tá comido, né? Tá bichado. Eu vou reconvocar geral. E lá em cima, eu vou... Lá em cima eu vou, como é que se diz? Defender com esse exército aqui. O Sansei tá meio fodido aqui, né? Eu tenho que tomar a capital dele eventualmente. Eu vou fazer isso com o nosso Yan Bai Hu. Lá em cima, vamos começar a batalha que a gente tinha dito que ia fazer no episódio passado. Simbora. Vamos lá, nosso cerco, a cidade aqui. Cara, ele tem catafráceos. Meu amigo, ele tem cavalo bom, cara. Vamos lá, batalha noturna pros caras fugirem com a pedrada e simbora. E vamos lá. O básico. Aquele basicão que a gente tá ligado. Eu fico me perguntando, será que eu consigo aproximar meus arqueiros da muralha pra eles tacarem umas... Nossa, olha isso. Eles tem balistas posicionadas aqui, cara. Isso vai me prejudicar muito. A não ser que eu consiga atacar essas balistas. Ih, já era. Tão quebrando minhas armas de cerco aqui, cara. Será que eu consigo atacar essas balistas aqui? Nossa, cara. Eu não lembrava que tinha balista em alguns cercos, né? Algumas capitais são muito bem desenvolvidas, né? Por isso que eles possuem balistas. Não vai matar. Isso é engraçado, né? Eu acho que eu consigo. Vamos lá. Tá matando os caras aqui, o tiro, né? Flechada. Se vai pegar nos caras ou não, eu acho que é um desperdício de tiro aqui. Não tá nem pegando nos caras, mano. Eles vão matar todo mundo. Puta merda. Vamos vir aqui. Vamos até sair da reta aqui dos caras aqui. Aê, botamos pra fugir. Caramba. Botamos os arqueiros aqui pra fugir. Pronto, acabou. Vamos atirar lá dentro. Vamos mirar lá dentro, que é a melhor coisa que a gente faz. Queimamos aqui. Vamos mirar nos catafráceos agora. Eu vou esmigalhar os caras aqui. Vamos lá. Vai devagar todo mundo aqui. Movem pra cá os nossos arqueiros, os nossos cavalitos. Não precisa de uma estratégia muito sopichicada no cerco, né? Vamos ir pra cá. Tá fugindo todo mundo. A flecha de fogo funcionou. Quer dizer, a flecha de fogo não. A... A pedrada tá funcionando nos caras aqui. Eu queria muito matar os catafráceos, mas tem um problema. Olha os caras atacando bomba de fumaça aqui, mano. Isso é muito chato. Os caras atacando bombinha de fumaça. Enche o saco aqui. Eu acho que eu tenho que mirar nos catafráceos lá dentro. Vamos ver. Vou continuar mirando aqui. Os camponeses saqueadores são fracos. Os catafráceos são fortes. Vamos mirar aqui. Nossa, tá caindo pedra aqui. Vamos lá. Vamos lá. O portão não abriu não, é? Isso é interessante. O portão não abriu. Por que o portão não... Agora abriu. Que estranho. Agora abriu. Boa. Vamos aproximar nossa arma de cerco um pouquinho pra cá. Perdemos algumas, mas a gente tá safe. Meu, tá voando muita flechada aqui dentro. Tem até uma travadinha bonitinha. A travadinha é o charme do jogo, galera. Vamos mandar esses caras pra cá. Junto dos lanceiros. Protege geral. Vem pra cá pra não tomar pedrada na cabeça. A flechada não vai matar todo mundo aqui, né? Mas definitivamente vai fazer um estrago. Eu tenho que continuar mirando nos cavalos lá dentro. Caramba, os bandidos já estão tacando fogo lá dentro, cara. Vem você, vem você e vem você. Vamos entrar aqui. Vamos charjar. Vamos meter aquele charjo bonitão lá dentro. Beleza, botamos geral pra correr aqui. O fato de ser noite é ruim pra eles, né? A vantagem acaba sendo nossa. Capitão de infantaria de Xi'an tem que morrer. Esses caras são muito perigosos. Vamos charjar. Olha os catafrassos aqui. Desgraça. Os caras passaram. Pô, aqui é nosso. Vamos vir pra cá com os dois personagens. Eu esqueci que a minha especialista tem a habilidade de bufar os aliados, né? Não tem mais lança aqui. Acho que eu já posso entrar. O foda... O foda... São as barricadas aqui, né? Eu vou perder uns cavalinhos no processo. Perder um pouquinho de vida. Não tem problema, não. Essa cavalaria que eu tô é muito forte. Vamos lá. Eu vou acabar caindo do cavalinho aqui. Se eu segurar o cara, ele não cai, não. Se eu segurar o cara, ele não cai, não. Vamos matar esses caras aqui. Esses capitão aqui. Boa. Já era aqui, mano. Quebra de armadura. Não tem mais defesa. Ataca aqui. Aqui em cima tem uns carinhas ainda. Eu vou acabar com todo mundo. Lá dentro tem um idiota lá que não quer lutar comigo. Mata essa cavalaria aqui. Mata essa cavalaria aqui. Nossa, os caras são muito fracos, velho. Vamos vir aqui. Vamos cavar com esses malucos aqui. Olha essa cavalaria, mano. Muito foda. Machado e escudo. São muito roubadas. Agressão, armadura de qualidade. Bom contra escudo. GG. Pena que no processo os caras tacam fogo na cidade inteira, né? Ataca aqui. Entra com esses arqueiros aqui pra fazer alguma coisa mais tarde. Não sei o que, mas entra aqui. Eu não sei se dá pra passar por aqui. Talvez dê. Acho que aqui vai queimar, né? O dano por fogo vai acertar esse lugar aqui com tudo. Acho que acabou. Acabou, conseguimos. O cara... Eu vou derrubar aquele maluco ali. Eu não vou deixar esses generais vivos, não. General vivo é algo que eu não vou deixar. Vamos acabar com esses caras. Não deixa vivo, não. Vamos derrubar eles, capturar. Cobrar uma grana. Não, não vai ficar vivo, não. Toma. Toma, trouxa. Não, não vai ficar vivo, não. Olha o cara, mano. Mata logo. Nossa, esse cara não vai morrer não, doido. Mata logo o maluco. Ele vai sair desse... Olha isso, cara. Ele não vai morrer, o cara? Mata o cara. Vai atrás. Misericórdia. Mata esse cara, velho. Ele tá com a vida quase cheia. Não, esse é muito louco, cara. Três generais pra matar um cara só. E eles não matam. Esse cara tá parado por quê? Mata esse maluco. Agora ele tá morrendo, galera. Agora ele vai morrer. Uma porrada, você cai no chão. Nossa, não cai. Mata o cara, velho. Como que vocês... Aê. Nossa, que desgraça. Não acredito. Aê. Olha só. Ele é camarada do Gongzu. Mas eu não quero esse maluco pra mim, não. Eu vou matar e vou pegar a arma dele. Vamos espoliar e ocupar. Eu preciso do dinheiro pra poder recrutar o meu exército de novo aqui. Beleza. Eu acho que esse dinheiro é o suficiente pra eu poder recrutar o meu exército novamente. Nessa parte aqui do mapa. Deixa eu ver o que eu preciso consertar aqui. Quartel de patrulha. Demoli. Demoli. Não tem nem como rebaixar. Ah... Não tem como nem rebaixar, doido, isso aqui. Pera aí. Cabinete de administração militar. Eu vou demolir a porra toda nessa cidade aqui. Porque essa cidade é uma cidade quase imperial, né? Então eu não tenho competência pra manter os prédios daqui. Não com essa facção de bandidos. Uma facção de bandidos você não consegue manter os prédios que a cidade tem. Será que eu consigo jogar meus amigos contra o Gongzu? Deixa eu vir aqui. Pra conseguir acabar com ele. Solicitar aliados. Nossa, só um. Acordo assinado. Só um cara aceitou, né? Só um maluco aceitou ir pra cima do cara ali, mas ele é fraco. Negócio é o seguinte. Será que eu consigo trade? Eu tenho direito a mais um. Conrong. Legal. Conrong tá aqui do lado, né? Oi, hein? Deixa eu ver. Ah lá. Receber casamento. O meu personagem. Ih, eu posso casar com uma filha do cara, né? Meu personagem e... Pera aí. Só tem mulher velha aqui? Deixa eu ver. 47 anos. Não, muito velha. Não é possível, cara. Pera aí. 16 anos. Hum, tá na idade perfeita. Vamos lá. Faça isso dar certo. Não, porra. Pera aí, maluco. Pera aí. Oferecer? Tá. Receber casamento é melhor. Hum, vamos lá. Eu e essa tua filha. Deixa eu ver se eu consigo... Será que eu tenho que fazer um pagamento ainda? Eu não queria ter que fazer um pagamento pra ele. Eu ganhei tanta grana. Eu não queria ter que pagar. Nossa. Nossa. Vai custar muito caro. Eu vou gastar todo o meu dinheiro. Foda-se. Vamos fazer só o acordo... Só o trade aqui. Eu vou fazer um pagamento. Tem uns lugares que custa 700 pra gente transformar em outro. Tipo isso aqui, ó. Pronto. Convertir. Eu tenho que ficar de olho. Porque eu recém conquistei esses lugares. Aqui também. 500. Pronto. Ferramenta. Ahn... O que mais? Deixa eu ver... E usa não sei o quê. Tem uns negócios que são baratos aqui que a gente tem que fazer. Ahn... Reposição, ordem pública e superintendência de adicente. Vamos pegar isso aqui que diminui o custo de mobilização pra facção inteira. Isso aqui me ajuda muito mais a mobilizar um exército novo em outro lugar. Vamos passar o turno e rezar pra não ser destruído. Menhu fez alguma treta ali. Ninguém liga pros selvagens, né? Apesar de que os selvagens, eles têm uma importância para nós. Ahn... O negócio é o seguinte. Eu vou perder umas terras. Eu já sei que eu vou perder essas terras. Eu não posso ficar... Tentando segurar a terra que eu não vou conseguir tancar a batalha, né? Então eu vou rushar pra cá. Eu vou fazer uns negócios aqui meio loucos. Eu vou rushar pra cá. Com o exército principal. E aqui eu vou reorganizar o meu exército. Eu vou reconvocar ele. Ahn... Deixa eu ver. Esse cara é um bom comandante? Menos desgaste, mais moral. Ahn... Quem seria o melhor comandante aqui? Ahn... Mais cadência de disparo, menos... Tem uns bônus que são melhores, né? Do que outros. Eu acho que esse cara aqui é um comandante melhor. Então bota esse cara aqui. Ahn... Vamos recrutar outra pessoa com você, meu amigo. Que tenha balistas e arma de cerco. E talvez eu deva recrutar um terceiro personagem. Essa daqui tem 16 anos. É minha filha, não é? Olha, eu acho que ela é filha. Eu vou colocar ela pra lutar. Vamos pegar uma... Uma cavalaria... Mais ignorante aqui com ela. Eu acho que ela é filha do meu personagem. Eu tenho uma ligeira impressão. Acho que eu vou tá pegando com ela também. Eu tenho pouco espadachim ou não? Eu tenho bastante espadachim. Vamos pegar uns lanceiros aqui. E manter o exército dela sossegado, né? Vamos deixar eles enchendo a vida aqui. Ah, esse é um exército de novato, mas eles têm item bom. Deixa eu ver aqui. Ela não tem item. Porque ela acabou de ser recrutada. Vou colocar um machado forte nela. You never know. Uma armadura boa. Ahn... Deixa eu ver... Não tem... Autoridade. Pronto. Acessório. Vamos colocar isso aqui nela. Pronto. Ah, acho que... Não. Coloca isso aqui. Que dá mais espólio, né? Embora ela... É, vou dar outros status pra ela. Ela é filha do meu personagem principal, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ou ela é filha do meu irmão? Ela é filha do meu irmão. Vai lá, mano. 16 anos, já tu pode casar já. Depois eu acho um casamento pra ela. Daqui a pouco os outros filhos também vão chegar na idade de lutar. Ahn... Vamos colocar bandidos aqui. Pra defender esse lugar aqui. Eu vou começar a construir devagar nessa província aqui. Enquanto eu me fortaleço na hora de destruir os outros caras aqui. Agora é o seguinte. Esses malditos turbantes amarelos aqui... Se revoltaram e tomaram a minha província aqui. Olha isso. Eu sequer consigo declarar guerra... Propriamente. O boneco não anda, cara. Olha isso. Tu declara guerra, mas tu não anda. É ridículo. Tem uns negócios nesse jogo que eu vou te contar. Ahn... Vamos lá. Mercado... Ahn... Renda de criminalidade... Eu acho que... O que que tá acontecendo aqui que a ordem pública tá indo por caralho? Reservas? Ah... Os estoques estão contaminados por causa do maluco que sabotou a gente. Beleza. Beleza, beleza. Ahn... Mais prestígio, ordem pública... Esse aqui é bom. Pronto. Esse cara aqui... Não dá pra ficar com esse exército aqui desse jeito, né? Ahn... Vamos vir pra cá. Vamos se posicionar já pra tomar essa província aqui do Sanse... E se preocupar e instruir quem tá desse lado aqui. Poyangre. Eu não posso fazer nada aqui. Ahn... Aqui eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho que fortalecer as minhas dependências aqui nesse lugar aqui. Ahn... Deixa eu melhorar esse lugar aqui pra poder defender de um ataque... Esses malucos aí, porque eu tô com medo. O Lubu tem um exército aqui, cara. Mas ele não... Ele não ataca. O Lubu não ajuda. O Lubu não faz nada, cara. O Lubu é o oposto de um senhor que ajuda. Ele é um senhor que não ajuda. Ahn... Acho que o certo é só passar o turno e rezar aqui, né? Vamos pegar aqui um... Uma pesquisa boa. Ahn... Renda de indústria... Cavalaria dá mais dano? Renda de criminalidade... Cadência de disparo? Dano de projétil? Rapaz, eu vou pegar a cavalaria dá mais dano. Eu tô indo pro território do Gongzu. O território do Gongzu é um território que tem muito cavalo, né? Aqui em Luling faltou coisa, né? Vamos pegar a renda de criminalidade também. Tem lugar que eu preciso construir. Sobrou só um, mas aonde? Aqui em Poyang. Ah, depois que eu tomar isso aqui, a ordem pública volta ao normal. Vamos passar. Tomara que eu não me ferre. Ok. Olha que interessante. O nosso inimigo... Nosso inimigo fez um cerco aqui. Que eu não sei se eu consigo me defender, não. O Yuantan tem um exército bem fortinho. E esse cerco que ele fez... Por que ele não atacou de uma vez? Acho que ele não tem arma de cerco, né? Tem esse problema. Ele não possui nenhuma siege weapon. Eu acho que eu consigo atacar aqui e tomar essa... Essa mina aqui. Vitória acirrada? Eu vou perder pouca gente. Vamos lá. Eu não vou nem lutar essa batalha aqui. É nossa. Pronto. Deu certo. Deu certo. Vamos ocupar. Beleza. Eu estou perdendo de um lado e ocupando do outro, cara. É aquilo. A gente vai perder de um lado e ocupar do outro. Não tem... Não tem condições de fazer isso de... De outro jeito. O Kong Rong não vai atacar junto comigo. Então eu posso conquistar essa região aqui toda. Salão de tributos? Deixa eu ver. Eu preciso de coisas aqui... Que ajudem na batalha, né? Estrutura governamental? Vamos pegar isso aqui. Isso aqui dá prestígio. Isso aqui vai ajudar a facção. Será que consigo atacar essa merda aqui desse lugar aqui? Desses turbantes aqui? Beleza. É nosso. Vitória incontestável. Acabou. Não tem mais turbantes nessa província aqui. Acabamos com eles. Aquele exército merdinha ficou ali em pé, mas a gente consegue acabar com eles precisar. Olha esses prédios, cara. Isso me deixa tão puto, cara. Vou demolir tudo. Tem que ficar trocando prédio. É muito chato, cara. Toda hora um prédio diferente. Acho que eu vou recrutar aqui... Infantarias de G. Eu tenho três arqueiros aqui. Exclusivamente porque eles possuem formação avançada. Mesmo essa infantaria especial sendo boa. Eu tenho três arqueiros aqui. Eu acho que eu vou recrutar mais infantaria com esse personagem aqui. Ou cavalo. Eu acho que tem uns cavalinhos. Saqueador, cavalaria saqueadora. Salteador, bandoleiro. Eu acho que ter uns cavalinhos do lado é mais útil do que ter... Deixa eu ver aqui. Mais dano, mais resistência, mais moral. Eu acho que cavalaria saqueadora é melhor. Vamos recrutar umas duas. Pra gente poder proteger e bater na cavalaria dos outros caso a gente precise, né? Não tem muita escolha aqui. Tem muitas opções aqui nessa facção aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra fronteira aqui. Ou essa menina aqui vai descer. Ou ela vai subir atrás daquele exército ali. Eu consigo peitar esses caras aqui com esse grupo aqui. Eu acho. Eu acho. A gente não tem ninguém lendário pra recrutar, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse maluco aqui, essas tribos de Yui, não são boas. Eu vou... Recrutar uns bandoleiros aqui pra ele. Vamos lá. Já tem lanceiros o suficiente. Pronto. Agora eu tenho machados no exército. Vamos oferecer tributo pra encher a vida rápida. Sobrou um dinheirinho. Aqui em Dong. Vamos voltar a cobrar imposto, né? Aqui em Yamping tá tudo quebrado. Não tem o que fazer. O cerco vai comer o nosso rabo aqui. Aqui em Poyang. Eu poderia isentar. Eu vou isentar de imposto. Pra ver se a gente consegue crescer. Será que eu consigo paz com alguém? Se eu conseguir paz com Yuan Shao. Paz com Sansei? Sansei tá do meu lado. Deixa eu ver. Eu não consigo paz com ninguém, não. Nossa. Yuan Shao. Turbantes amarelos. Deixa eu ver. Negociar. Eles querem dinheiro. Não vai se fuder que eu vou financiar essa porra de reforma agrária. Deixa eu ver. O Lubu não ataca. Embora ele esteja em guerra com o Zhang Yan, Rainha Zurong, Menhu, Matang e Yuan Shao. O Lubu não ataca ninguém, né? O Lubu, meu amigo. Lubu, eu preciso que você tome um arrozal. Uma região. Porra, Lubu. Lubu é ruim, cara. O Lubu não faz nada. Deixa eu ver se eu consigo fazer pacto de não agressão. Pra eu não ser atacado por algum ignorante. Não, os caras tão tudo longe. Quem poderia me atacar tá longe. Eu não preciso me preocupar. Acesso militar. Império Han. Olha. Vamos negociar. Vamos assinar um acesso militar aqui com o Império Han. Eu tô de boa com o Império Han. Receber casamento? Ó, dá pra receber casamento? Tá bom, deixa eu ver. Nossa, tem uma mulher aqui. Ludi. Filha do Lubu. A Ludi é filha do Lubu, cara. Maluco. Vamos receber a filha do Lubu ainda. Pera, Ludi é filha do Lubu mesmo? Pronto. Casei com a mulher. Tá lá, mano. Casei com a mulher. Deixa eu ver a árvore genealógica dela. Não tem como ver, não? Não tem como ver a árvore genealógica. Ah, tem como ver aqui, ó. Não, não tem como ver, não. Ela sempre foi do Império Han. Eu jurava que essa mulher era filha do Lubu, cara. Caramba, ela é nível 5. E ela já vem forte, cara. Eu vou dar pra ela umas espadas. Caramba, ela já tem uma armadura boa. Ela já possui uns conselheiros bem fortes aqui. Uns advisors. Meu irmão. Ó. Formidável. Frívola. Temida. Meu, ela assusta. Que isso? Essa mulher é muito boa pra defesa. Caramba, finalmente casei meu personagem. Casamos, galera. Vamos pegar isso aqui pra diminuir a migração de trabalho pra melhorar a ordem pública. Vamos lá, vamos passar. Olha! Impossível defender essa cidade aqui. Mesmo que eu tente defender essa cidade desse ataque aqui, olha essa cavalaria que nojenta, cara. Essa cavalaria é ridícula. E não é... Não é dentro do lugar, é em campo aberto. Já era. Pode tomar e o arrozal é seu aí. Não tem nem o que fazer, cara. A cavalaria matou pra caramba. Uma pequena perda para o nosso império. Pera, e o Anshal... O que aconteceu aqui que eu não vi? Beleza. Maturidade, um filho meu cresceu. Conceder independência? Não, vou negar. Não vou deixar. Esse lugar tem que ser meu. Não pode ser independente. Um cavalo de presente. Trabalho. Eu vou ganhar um item. Por que não os dois, hein? Pronto. Eu perco um pouquinho, mas eu derroto o Sansei e recupero. O que aconteceu aqui? Gongzu entrou em guerra junto do Yuan Shao. Ah, contra os turbantes amarelos. Beleza. Eu pensei que tivesse sido mais guerra aleatória contra mim. Aí é foda. Eu ganhei um item super raro aqui. Cadê? Eu ganhei um item super raro aqui, maluco. Apenas esses personagens são o primeiro-ministro ou herdeiro? Eu acho que eu posso colocar já essa filha como herdeira. Não posso? Renda de spoiler enquanto presente. Isso aqui é bom pra bandido. Vou pegar. Esse cara pôr de nível também. Superintendência? Mais resistência? Não. Vamos pegar isso aqui. Chance de... Deixa eu ver se eu melhoro esse personagem. Isso aqui me dá alcance de reforço, né? Quando ele comanda. Aí ele pode encorajar todo mundo por um raio muito maior de alcance. O negócio é o seguinte. Vamos vir aqui. Esse exército aqui vai enfrentar a ira do meu exército regional aqui. Eu preciso aumentar o tamanho dessa cidade aqui. Senão ela vai cair. Se eu não fizer isso essa cidade já era. Aqui a gente já se recuperou. Eu acho que eu deveria vir pra cá. Vamos vir pra cá. E no próximo turno tomar esse porto pesqueiro aqui. Talvez... Deixa eu ver. Vai levar um turno. Eu acho que dá pra gente tomar esse porto aqui. Aqui vamos ver... Ahn... O Sansei tá ali. O exército dele. Mas será que eu consigo derrotar... Vou ter que matar os turbantes no caminho, cara. Bicho chato. Sai da frente. Sai! Mulher bugada. Vamos espoliar. Pronto. Esfoliando a gente ganha a chance de andar mais uma vez, né? Ahn... Matamos em batalha. Vamos lá. Derrota corajosa? Acho que não, meus amigos. Exigir rendição? Vamos matar de fome. Dá pra ganhar. Vamos fazer aquele cerco bonito aqui que a gente tá ligado. Ahn... Esses turbantes aqui não vão sair do nosso território tão cedo. Eu preciso destruir eles, cara. Não dá pra vazar. Dá pra destruir? Nossa, vai levar um turno, cara. Ah, mano. Vamos ir pra cá. Vamos ir pra cá. Fire bandidos aqui. Ah, vamos fazer o seguinte. Embosca. Se a gente não matar eles, eles vão ficar indo e voltando. Isso enche o saco. Aqui no porto, acho que tá na hora de convocar um novo exército. Vamos recrutar o filho aqui. É contigo, meu filho. É contigo, meu filho. A... A minha mulher... Acho que dois... Dois personagens iguais não vale a pena, não. Eu queria um especialista. Mas eu só tive filho... Eu só tive filho... Não, ele é especialista, né? A classe dele, se eu não me engano. Eu só tive filho com esse perk de... De... De batalha, né? Eu não tive filho com o perk que eu queria. Ahn... Não tem nem como equipar item nele, mano. Ele é muito fraquinho. Ahn... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Emboscada. Acho que a única coisa que eu posso colocar nele são itens genéricos aqui, né? Autoridade, pronto. Colocar ele aqui. Cara, é nível 1, mano. Coitado, cara. Pronto. Recruta isso aqui. Recruta aqui um... Um maluco com takapi e pronto. Se alguém tentar invadir esse porto aqui, ele vai ter que enfrentar o exército do porto que é mais forte que o meu. Mais eu. Ahn... Aqui... Vamos melhorar aqui que a ordem pública tá acabando com esse lugar. Fiquei sem grana de novo. No worry. Ahn... Será que essa mulher aqui consegue chegar aqui e ajudar aqui? Vamos lá. Será que eu consigo destruir esse exército aqui do Yuan Shao? Correu, né, otário? Correu, né, babaca? Ahn... Tentou tomar minha cidade. Se ferrou. Se ferrou, trouxa. Beleza, eu consegui me defender aqui. Não perdi esse povoado. Agora o negócio é expandir pra cá. Tomar esses dois lugares e ao mesmo tempo defender o que eu tenho aqui. Vai ser uma tarefa árdua. Eu tenho que admitir pra vocês. Não vai ser fácil, não. Será que eu consigo trocar aqui o meu... palestreiro por outra coisa? Talvez uma cavalaria que atira. É... Acho que seria uma boa, não seria? No próximo turno eu vou fazer isso. Colocar uns... uns arqueiros montados aqui. Aí... Nossa, vai ser a Blitzkrieg chinesa. Aí os caras estão ferrados. vamos lá. Olha só. Derrota incontestável de dois exércitos... Olha, não tem como lutar. Não tem como, galera. Não tem como. Eu vou recuar e eu vou emboscar esse exército inimigo do outro lado. Recua. Ah, é, emboscada bem-sucedida. Adeus, turbantes. Adeus, minha querida. Não matou? Caramba, mano. Libera, vai, esse pastor... Pastor até que é bom, me dá. Ah, deixa eu ver aqui... Dinheiro... Ah, olha isso, cara. Sucessão da facção. Outro chefe de guerra se declarou imperador. Será a vontade do céu mais um traidor? Olha. Quem se declarou imperador? Ih, mano. O... O Liu Bei. É... É... A gente vai ter que eventualmente acabar com ele. Ahn... Pera aí. Um equipamento de serpo inimigo tá vulnerável. Hum... Cara, acho que não tem o que fazer aqui. Ignora. eu não vou... Eu não vou afetar a saúde do povoado pra tentar pegar um exército se eu vou ocupar o lugar, né? Eu ainda não me tornei imperador da China. No que eu me tornar imperador da China eu vou ter que destruir o... o Liu Bei. E o Liu Bei pelo que eu tô vendo não é mais vassalo. Ótimo. Com o Liu Bei fora da jogada não sendo mais vassalo é comigo agora. Ahn... Vamos lá. Morre. Morre. Não enche mais o saco. Turbante. Pronto. Sai. Vaza. Negócio chato, cara. Vamos confiscar espólio aqui. Vamos voltar pra cá. Vamos vir direto pra cá. Passar por aqui e destruir o Sansei. Cara, que desgraça, hein? É uma coisa atrás da outra acontecendo. Negócio é o seguinte. Eu tenho que atacar aquele cara ali. Eu tenho ataque noturno? Deixa eu ver. Permite batalha noturna. Perfeito. Vamos acabar com esse cara aqui. Pronto. Batalha noturna. Vitória acirrada. Vitória é desse... Eu vou ganhar. Vamos lá. Salva. Eu vou humilhar esse maluco aqui. E vamos lá. Eu posicionei os caras obviamente, né? pra interceptar os inimigos aqui. Peguei os arqueiros. Fiz aquela sujeira que a gente sabe como é que é. Que a gente vai movendo eles pra cá. E vai metendo pipoco de flechada nos inimigos. Vamos mover nossa cavalaria pra cá pra tentar fazer uma sabotagem nos caras. Enquanto voa pedra. Enquanto tá voando pedra aqui... Não tem como jogar pedra desse lado aqui ainda. Eu acho que o melhor... Aqui é o melhor ângulo de pedrada, né? Eu tenho que mirar nos guerreiros de Ye. Que são esses caras aqui. Eu vou mirar aqui no meio. Pronto. Eles estão vindo pro meio do mato por algum motivo. Que idiotice, não é? O cara quer duelar comigo? Nossa, eu vou te matar, cara. Por que você aceitou? Por que você me chamou pra duelar, cara? Você é burro? Esse sujeito é mais idiota, mano. Que cara mais burro. O cara me chamou... O cara chamou logo o personagem mais forte pra duelar. Será que ele tem... Ele não tem nem a passiva pra duelar. Ele é burro. Deixa eu ver um negócio aqui que eu tô preocupado. Bota você aqui. Esticadinho. Importa você aqui esticadinho atrás também. Os lanceiros eu vou colocar aqui. Vou atacar essa cavalaria nobre aqui com a minha cavalaria de machado porque eu vou trucidar esses caras aqui. Esses caras não vão sobreviver aos meus machadeiros. Aqui já tá dando certo. Vou continuar mirando aqui no meio. Vamos vir aqui com os nossos arqueiros. Nossas sabotagens. Os caras tão tudo fugindo porque é uma batalha noturna, né? Tem essa questão. Olha isso, mano. Os caras não aguentam. A cavalaria que eu tenho aqui que é a nobreza virtuosa ela tem muita moral e dano. Não tem mais dano que os caras mas eles têm menos resistência que a gente, né? vamos meter flechada aqui. Olha isso, maluco. Mas que merda, hein? Os caras tão atacando a gente por todos os ângulos aqui. Ataca aqui com a mulher. Hum, ataca esse merda aqui. Não deixa vivo, não. Boa, conseguimos sabotar aqui os caras, acabar com eles. Eu vou mirar flechada lá no meio agora, né? Zalbo venceu. A gente acabou com o cara ali. Esse cara tá morrendo aqui. Esse cara não vai aguentar. Vamos vir aqui acabar com esses caras aqui. Olha, eu não queria. Mas eu vou ter que mirar com as armas de cerco aqui. E a mulher sai daqui. Sai daqui pra não morrer, mulher. Mira aqui. Por que que o jogo nunca reconhece o uso das armas de cerco, hein? Um dia eu vou fazer uma petição no fórum de Total War pra obrigar os caras a consertarem o auto-resolver e reconhecerem os direitos trabalhistas das armas de cerco. Eu sei que isso soou meio comunista da minha parte, mas eu acho que armas de cerco merecem direitos trabalhistas. Pronto, tá morrendo tudo aqui. Esse cara não ataca, não? Que estranho. Olha os caras vindo aqui, mano. Vamos mirar ali. Mano, esse cara não tá matando, não. Qual que é o seu problema, velho? Você não consegue matar esse cara, não? Vou vim aqui matar cavalinho. Olha essa cavalaria como ela é roubada. Ela tancou, tancou, tancou e não morreu, cara. Isso que eu chamo de resiliência. Cavalaria mais forte do jogo. Vamos tentar derrubar aquele maluco lá. Conseguimos ganhar. Vou dizer que foi uma batalha fácil, tá? Não foi difícil, não. Os caras vieram tomando pedrada pela pior... Aqui, não teve nem arma de cerco. Os caras recuaram, fugiram. Beleza? Acaba com esse maluco aqui logo. Esse cara... Ficou agarrado, velho. Ficou agarrado. Porra, cara. Eu preciso de um vanguarda pra poder matar esses caras aqui. Senão a gente vai sempre ter dificuldade. Aê! Esse exército não vai vazar daqui, né? Será? Eu vou matar esses caras. Eu vou deixar o Yuan Shao sem general. Mata essa mulher... Mata esse cara aqui. Filho do Gongzu esse cara aqui, né? Eu vou empregar esse cara aqui porque ele tem... Ele tem umas características boas. Ele é lendário também. Vamos pegar mais espólio. O Gil, né? Trouxa. Eu não sei se dá pra atacar o cara aqui. Ah, não. É do Yuan Shao esse exército. Eu pensei que fosse do Gongzu. Vamos lá. Ah, não tem como não. Fugiu! Trouxa. Caramba, cara. É sempre assim agora? Esses caras vão ficar vindo pra cá. Aí vão ficar fugindo? Complicado. Bom, vamos trocar esses machadeiros aqui da nossa personagem porque eles já não prestam. Eu precisaria de um machadeiro com escudo, mas eu não quero mais. eu agora vou estar pegando... Talvez... Acho que eu vou estar pegando esses machadeiros ocultos aqui pra gente poder ter muito, muito ataque. Unidade de bandido, né? Eu não vou mais ficar fazendo exército de... exército básico. Vou estar pegando umas paradas quebradas mesmo pra destruir os caras de uma vez porque senão a gente vai perder isso aqui. guerreiro acadêmico. Os guerreiros restantes de U.E. são... O que é melhor aqui? Bom moral, incentivo aliado. Os dois são bons. Os dois. É bom ter os dois no exército. Será que eu consigo atacar esse porto aqui? Oh! Não tem ninguém! There's no one here! Vitória acirrada? Um é vitória pírica, o outro é acirrado. Que estranho, né? Vamos delegar. Jogar na dificuldade alta é complicado. O jogo decide umas paradas. O jogo decide com a bunda se você vai ganhar a batalha ou não. Não tem nada aqui bom. Essa espada é boa, mas eu não vou equipar em você nem ferrando. Dilúvio é bom. O inimigo não vai poder usar skill, mas isso arrisca o uso do personagem. Ele vai ter que ficar próximo da batalha, né? Beleza. Eu vou precisar de, como eu tinha dito antes, você e você. E eu vou fazer o seguinte, tem castelo aqui, né? Eu vou trocar por catapulta as minhas balistas. Eu não vou mais usar balista, galera. Tendo cavalo aqui, balista e cavalaria boa, eu não preciso mais utilizar balista pra poder atacar o meu oponente. Deixa eu tirar todo mundo daqui do trabalho, migrar todo mundo pro outro lado. Esses lugares com a ordem pública ferrada vai dar problema. Já tô até vendo que vai dar problema. Aqui, deixa eu tomar esse porto pra mim. Paiol pra dar ordem pública. Maluco. Aqui os caras tão morrendo de fome. O cara prefere morrer de fome do que lutar. Vitória pírrica. Olha, deixa eu ver visão de mapa. Eu não vou lutar essa batalha. Vamos delegar. A gente tá dando cada sorte aqui. Olha quanto que a cavalaria matou. 130. Meu Deus do céu. Eu não vou dar nada pro Lubu, não. Isso aqui é meu. Vou espoliar e ocupar. Beleza. Vamos consertar isso aqui. Conquistamos a região aqui. Cadê meu filho aqui? Miho. Toma essa espada forte aqui, miho. Toma essa armadura, miho. não morra, miho. Vou defender esse lugar aqui com a minha vida. Aqui eu tenho que atacar esse... Nossa, o Sanse tem uma guarnição boa, não tem? Ih, não, é fraquinha. Tá, eu posso dar um jeito de atacar a guarnição dele depois, mas eu não quero perder ninguém. É um jogo psíquico, galera. É um jogo mental. Nós precisamos de alguma maneira sobreviver à paranoia antes de atacar. Vamos pegar isso aqui, mais dano com o Paco para toda a cavalaria e chance de bloqueio. Isso aqui vai deixar as cavalarias indestrutíveis. Cavalarias estragando a gameplay de todo mundo que ama Total War. Quem ama Total War desde o começo dos antigos sabe que cavalaria é game break, né? Pegou a cavalaria, ela quebra o jogo e é isso aí. O Conrong tem um monte de exército aqui e ali, né? Tomara que ele ataque o Império Han e eu não tenha que me preocupar com o desgraçado dos caras do Sul aqui, o Xixi e os índios. Deixa eu ver uma parada. O Liu Bei se declarou imperador. Eu ainda posso chegar lá e me declarar imperador também. Vamos passar o turno. Vamos primeiro fazer uma parada aqui? Eu quero me curar com esse maluco aqui. Enche a vida logo, maluco. Pronto. Próximo turno ele vai estar quase topado. Simbora. Ou, peraí. Acesso militar? Pacto de não agressão? Olha o Ian. Vou fazer um pacto de não agressão com esse aleatório aqui que eu nem sei. Pô, mas ele tá longe. Ah, vou fazer nada não. Vamos lá. os turbantes. Olha isso, mano. Ok. Finalmente um turno onde as notícias sobre o mundo não são contra nós. Seguinte, tá na hora de eu pegar esses caras aqui de baixo e reconvocá-los lá em cima. Reconvocar esses caras lá em cima pra eles ajudarem contra o Yuan Shao. Eu acho que eu consigo matar esse exército aqui nessa batalha aqui. Aí não vai ter mais nenhum canalha andando na minha província. Deixa eu vir pra cá. Eu vou atacar esses malucos aqui, mano. Não vou deixar barato, não. manutenção, não sei o que, não sei o que lá, tributo. Vou pegar mercadão, né? Renda de comércio, tem um porto. Nossa, esse esse Gongzu tá ferrado. Negócio é o seguinte, sair daqui abre precedente pra ser atacado. Isso é muito foda no Three Kingdoms. O norte da China e o sul da China tem muita abertura não tem muito desenvolvimento perto de montanha pra gente poder manobrar o exército direito. Aí eu fico à mercê de ter que posicionar os caras no lugar certinho. Vamos fazer o seguinte, vem pra cá. Esse exército aqui vai vir pra cá, vai defender essa região aqui. A gente tá muito ferrado. Aqui nessa capital mais bandido, acho que mais bandido é a solução. mais bandido. Vamos lá, vamos acabar com esse exército aqui do Yuan Shao. Pronto, Vitória Pírrica tem um filho dele aqui, não tem? Eu vou lutar de dia, vamos lá, vamos acabar com eles. Salva pra não dar merda. E vamos lá. E vamos lá. eu posicionei de um jeito aqui as cavalarias e as unidades a proteger as nossas armas de cerco e o nosso exército. Eu vou posicionar os meus arqueiros aqui, eu vou querer antecipar os inimigos. Eu gosto mais de usar essa cavalaria aqui de forma defensiva. Agora a gente pode ver eles. Olha como é que é maneiro a roupa. Olha o escudo. Maluco, é muito foda. Vamos lançar a pedrada no inimigo. Beleza, já tá morrendo tudo aqui. Os caras já tá tudo fugindo. Minha preocupação são os guerreiros de IE, são os guerreiros do Kanye West. Vamos lá. Eles vão vir pra cima, a gente vai pra cima também. Vamos vir pra cá com os nossos cavalos, com os nossos lanceiros. Eu acho que a coisa certa é vir pra cá. Beleza, pra cá também os cavalos. Talvez eles venham pelo meio, né? Talvez fique um buraco aqui, então vamos tapar esse buraco aqui. eu não sei se vale a pena achar já. Aqueles caras tão vindo pelo lado ali, ó, desesperado pra atacar a gente. É sempre assim. Vamos mirar aqui. Vou jogar uns steps steps aqui. Isso aqui vai furar o pezinho deles. Vamos lá. O que que é isso, mano? Nossa, uns tirão pesado que tá vindo aqui, cara. Vamos vir pra cá pra trás. Dá uma recuada. Eu mato esse cara. Esse cara não tem condições de duelar com a minha personagem. Por que ele me chamou pra duel se ele vai perder? Vamos acabar com essa cavalaria aqui. Os caras pararam, ficaram se olhando ali. Que estranho. Eu juro que eu botei pra atacar, mas eles ficaram se olhando ali. Aê! Olha isso, cara. Os caras não aguentam não uma troca justa. A troca sem perder amizade. Vamos lá. Vou continuar firme aqui, eu não vou avançar. Cavalaria tá ganhando aqui a briga. É foda que precisa de duas ou três pra ganhar a cavalaria dos caras, né? É um negócio, a formação de diamante deixa a cavalaria inimiga mais forte. Ganhamos aqui. eles tão pisando nos preguinhos aqui, ó. Vai pegar o cavalo quando, minha querida? Aí, já pegou, vambora. Acabou. GG, conseguimos. Caramba, os caras não morrem não, velho. não morre. Olha isso aqui. Recua, cavalaria. Recua. Caramba, cara. Recua, fascista, recua. Tô brincando, galera. Brincadeira, brincadeira. É brincadeira. Charge aqui. Ô, filha da puta, por que que esses caras tão voltando? recua, caralho. Que merda, cara. É sempre assim, cara. Tu bota pra recuar, o cara continua. Vamos chargear aqui pra matar os outros. Conseguimos finalizar todo mundo na porrada. Esse cara que vai morrer vai acabar. Pronto, dá uma lapada de espadada nas costas dele, vai. Slap. Pronto, morreu. Acabou. Pega essas infantarias de sabre aqui. GG, mano. Os bandidos, não tem como fugir de bandido não, cara. Bandido é muito forte. Acabou a munição dos trebuchets, dos nossos trabucos. Vamos caçar a infantaria deles. Caçar o que sobrou, né, do exército dos caras, porque mata aqui. Vamos lá. Vamos ver quanto que a gente consegue matar. Esses caras aqui acho que não dá, mano. Sete? Acho que se dane a cavalaria deles, porque eles não vão encher o nosso saco mesmo. Vamos matar aqui. Sobrou quantos? 40? Nossa, não é possível. Bastante guarda lanceiro que sobrou. vamos pra cima dos caras ali. Deixa ver quanto que sobrou. Nove milícias de G. Acho que acabou, né? Bom, já matamos o suficiente. Aê, eles vão correr de novo. Eu vou confiscar os spoilers, porque eu acho que eles vão... Eu vou atrás deles. Caramba, não deu pra pegar. Eu confisquei os spoilers, mas não deu pra pegar, mano. Bom, com isso a gente acaba com esse exército dos caras aqui. Eles não tem mais condição de nos atacar. Eles podem até fugir, mas atacar já era. Caramba, isso se saiu muito melhor do que eu esperava, galera. Eu consegui me defender dos caras e destruir a capacidade militar deles de nos fazer mais um ataque, pelo menos no meio aqui, né? Aí eu posso retomar tudo aqui por baixo aqui, depois subir. Vai demorar, mas a gente consegue. Bom, obrigado por terem assistido. Será que nos tornaremos imperador da China quando a poeira baixar? Meu prestígio tá em... tá em 370. Se eu chegar a 600, eu viro imperador. Se eu destruir o Yuan Shao ou o Gongzu, eu acho que eu consigo virar imperador ou me declarar. Deixa eu olhar as estatísticas aqui de quantos povoados a gente tem. Personagem, povoados mantidos, 38. Quantos precisa? 95 distritos. Cara, não é impossível. A gente consegue... Distrito é cada um dos... dos negocinhos aqui, né? Um, dois, três... Então a gente consegue. A gente toma todo esse território da montanha aqui. Se precisar entrar em guerra com o Velho Brocha, o Xixi, a gente entra em guerra. Se precisar matar o Liu Bei, a gente vai ter que matar o Liu Bei pra virar imperador. A gente mata também, a gente tem uma aliança e é isso aí, mano. Fui!